Se inscreva no canal Valdelício Garcia! O aviãozinho balançou, mas não caiu E todo mundo é no sul, é no frio E a galera começou a balançar O aviãozinho metropola e pra cá O aviãozinho balançou, mas não caiu E todo mundo é no sul, é no frio E a galera começou a balançar O aviãozinho metropola e pra cá O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu E no imparola não mandou remeter O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu E no imparola não mandou remeter Tico Carol! O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu E no imparola não mandou remeter E a galera começou a balançar O aviãozinho metropola e pra cá O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu E no imparola não mandou remeter O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu O aviãozinho subiu, o aviãozinho desceu E no imparola não mandou remeter E a mulherada começou a gritar E a mulherada começou a gritar E a insalá, insalá, insalá E a mulherada começou a gritar E a insalá, insalá, insalá E a insalá, insalá, insalá E a insalá, insalá, insalá E a insalá, insalá E a mulherada começou a gritar É bem que o pé na batera, mas eu tô com essa gudinha Se que não será pra cá, tá com a desabotidão Pra dar uma paradinha, arrepia Alô, adoriu? Mas não é triste, adoriu Pega o dedo cheio Todo mundo vai, todo mundo vai No sul que tá na barra, mulher da minha traga Todo mundo vai, todo mundo vai No sul que tá na barra, mulher da minha traga Metaleira, a paz, só que a galera quer o fim É bem que o pé na batera, mas eu tô com essa gudinha Se que não chega pra cá, tá com a desabotidão Pra dar uma paradinha, arrepia Eu tô com essa gudinha, arrepia Eu tô com essa gudinha, arrepia E eu tô com essa gudinha, arrepIA Eu tô com essa gudinha Tá vendendo para a para Medindo para a para Medindo para a para Medindo para a para Medindo para a vara Me dando para a para ane Com o solo do lambadão Com o solo do lambadão O som tá baixo e não dá nem pra flutar E a banda tá reclamando e não dá nem pra tocar E até perto já vai aumentar o som Vamos acudir a galera Com o solo do lambadão Com o solo do lambadão E a banda tá reclamando e não dá nem pra flutar E até perto já vai aumentar o som Vamos acudir a galera Com o solo do lambadão Com o solo do lambadão Zé! Zé! E aí 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 Sucesso! Te amei E mesmo assim Com você não deu valor Esse castigo Precisa ter fim Chorar Por você eu chorei Convai Convai Vai Vai Não vou Mas voltar Não vou viver de ilusão O que eu preciso É de alguém só pra mim Não dá Você pra mim acabou Comvai 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 Alô Valdir Chega aqui no palco rapidinho Alô Valdir Te amei Te amei E mesmo assim Você não deu valor Você não deu valor Tudo vai Tudo vai Tudo vai Tudo vai Tudo vai Acabou Acabou Então você é ilusão Acabou Você só é ilusão Acabou 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 Você só é ilusão Acabou 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 Te amei E mesmo assim Por você não deu valor Ah, esse castigo Precisa ter fim Chorar Por você eu chorei Por você eu chorei Por você eu chorei Vai Mas voltar Não vou viver de ilusão Ah, o que eu preciso É de alguém só pra mim Não dá Você pra mim acabou Por você eu chorei Por você eu chorei Por você eu chorei Alô, Valdir Chega aqui no palco rapidinho Alô, Valdir Te amei Te amei E mesmo assim Você não deu valor Ah, o que eu preciso É de alguém só pra mim Chorar Chorar Por você eu chorei Por você eu chorei Por você eu chorei Por você eu chorei Você só é ilusão Valdir 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 Acabou Acabou Tança é ilusão Se for é soberano Acabou Acabou Você só é ilusão Coração de novo Eu bebo cá e me levando Sou inteligente Dentro do bar Bebo cachaça Eu bebo cá e me levando Sou inteligente Dentro do bar Dentro do cachaça O bar que tem mulher Meu amigo Eu bebo mais O meu dinagosto É um carinho Que ela faz Aí eu mesmo Bebo dano Eu tô a cara no mer Amanheço no chão Arroteado de mulher Sei que meu nome Já tá na boca No povo Mas se tem mulher No bar Levanto pra beber De novo Eu bebo cá e me levando Sou inteligente Dentro do bar Bebo cachaça Novamente Eu bebo cá e me levando Sou inteligente Dentro do bar Bebo cachaça Novamente Eu bebo cachaça Entro do bar Bebo cachaça Novamente Eu bebo cá e me levando Sou inteligente Dentro do bar Bebo cachaça Novamente O bar que tem mulher Meu amigo Eu bebo mais O meu dinagosto É um carinho Que ela faz Aí eu bebo Bebo dano Bebo a cara no mer Amanheço no chão Arroteado de mulher Sei que meu nome Já tá na boca No povo Mas se tem mulher No bar Eu bebo cá e me levando Sou inteligente Dentro do bar Bebo cachaça Novamente Eu bebo cá e me levando Sou inteligente Dentro do bar Bebo cachaça Novamente